Estás com tanto medo da máquina, não vale a ver, isso, puxa o cabelo dos dois lados para a frente, isso, isso mesmo, isso, começa a dar a volta, devagarinho, devagarinho, isso, agora olha para mim, isso, podes, endireita o corpo, isso mesmo. É muita torta! Tá, podes dar a volta, podes continuar a dar a volta. Ela e as câmeras não são mais. Não, tem que se dar, então isso é à vontade. Pode voltar. Podes puxar o cabelo para trás, isso, ou inclina a cabeça para trás, inclina a cabeça, só a cabeça, isso, mais, podes inclinar mais, podes inclinar mais, à vontade, olha, ela não se descola, porra? Olha, assim, assim, olha, sempre o pescoço todo para trás, exato. Isso mesmo, agora aparecia eu, olha, isso, dá a vontade, agora estás à vontade, descontrai o corpo, descontrai, isso, dá uma voltinha, devagarinho, isso, devagarinho. Agora puxa o cabelo todo para um lado, para um lado, como fizeste à frente, isso mesmo, isso mesmo, muito bem, isso, não olhes tão desconfiada para a máquina, se não. E agora acabas a volta, virando para ali, para o passo de sítio, isso, agora um por óculos para trás, muito bem. E agora olha só para ali, isso mesmo. Agora vai aparecer na escola, com o teu teatro novo. Agora vai ser, o regresso das férias vai ser... Este randou-se. Como é que ele é, ela não sabe, bom, mas ela também pode ter uma opção de tudo. Já viste, a casa ficou só ali, ah, trouxe um lanchinho para você andar megrinho. E o cadê anda a fazer dieta? Não, olha. Pronto, sim, depois ela, pronto. É simpática, não é? Pois é, não quer... Não quer ser desagradável, mas as pessoas estão lá. Não, olha só para acrevi de um bote. Não é uma torta, não é? Só para a vergonha. Não, olha só para a filha, não é? Não é? Não, olha só para a filha, não é? Mas este é dos persistentes. Não percebe quando é que deve sair. Atira o barro à parede e... E acha-se. Direitos, tudo. A Ana fez anos. Começou logo a dizer... Ah, faz anos. Deve uma vez e depois... Ah, então vamos almoçar os dois. Eu não, vou almoçar com a minha mãe e vou almoçar com a minha amiga. Então, a primeira vez que ele me viu. A Ana estava, pronto, esta é a minha amiga e a cabeleira está aqui. Olha, quando quiser cortar o cabelo... Eu também te disse à Ana, anda amiga que tu és. Exatamente, porque é grande oferta. A seguir mudas-te para aqui. A seguir vem para aqui. Para aqui está o pior. Aqui... Vêm maus lençóis, não é? Não é? Não é? Não é? Está o mesmo? Ai, a dali, não sei o quê. Ai, ainda bem, então. Ai, um dia deste... Olha aqui que há dois brajinhos. Mas se eu se visse comer... E eu, dois brajinhos? O que é isto? Agarrou-me assim nos braços, quase me levando de arrojo. Digo assim... É lá, espera aí. Então... Não sei de onde é que tu me conheces, pá. Estou interessado em conhecer-te. Não sei de onde nasceu. Então... Pode? Só um bocadinho. Pode agora. Já parti a cadeira. Já vi que sobranjei um pente branco agora para subsistir. É verdade. Já não é um pente preto. Só para nós. Fica bastante melhor, não é? Eu sei que esta capa azul também fica melhor. Hã? Esta capa? Sim. Pois é mais clara. Exatamente. Ainda há vemos de arranjar a branca. Ainda não perdiste, não é? Espera, deixa-me ir a esse, não é? Então, a worumbo. Vamos lá.